Estamos de volta direto aqui da nossa Copa, porque o Cia Brigadeiria é o seu endereço, certo? Para você pedir o seu brigadeiro, a sua, o seu telefone, aliás, seu telefone já, o seu bolo? Ei, me diz aí, qual é o endereço da Cia para quem quiser fazer o seu pedido? Então, Boninho, a gente só está fazendo entrega, nós só trabalhamos com entrega, é no 993449227 e arroba Cia Brigadeiria no Instagram também. Tá certo, e agora a gente vai direto para a Compensa, porque está no ar o Agora Primiado. Não diga alô, diga Cia Brigadeiria, difícil é comer só um. Alô, opa, desculpa, Lucas, fala alô. 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 Cia Brigadeiria, difícil é comer só um. Ganhou! Quem fala? Quem está falando? Patrícia. Patrícia, tem que vir buscar o bolo até 5 da tarde, está assistindo o programa com quem? É com a minha filha. Ah, que alegria, hein? Obrigado pela audiência, espero que você coma esse bolo com muito gosto, né Cia? Com certeza vai amar. É feito com amor? Com muito amor. Tá certo, obrigado Cia, até sexta que vem. Um beijo para a dona Filomita, lá do Planalto. Beijo, Filomita. Eu estou com fomita aqui também. Marcinha. Enquanto o Bruno se despede ali do Lucas, eu chamo para você que está aí do outro lado a nossa vinheta da Ronda Policial. E ontem à noite, um jovem de 26 anos foi executado com seis tiros de pistola e escopeta na zona leste da capital. Os pistoleiros perseguiram a vítima em dois veículos. Quem traz esse destaque e essa informação é o José de Paiva, aqui na tela. Bruno, o assassinato ocorreu nessa área aqui do Zumbi 2, na zona leste de Manaus. Foi ontem à noite, bem aqui nessa esquina da rua São Lourenço, com a Padre Ramin. A vítima, um jovem de 23 anos, Mike Andrade de Souza, que era conhecido aqui na área como Bocão. Segundo informações da Polícia Civil, os criminosos perseguiram a vítima em dois veículos. Os policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros contaram que o Mike estava em outra rua quando passou a ser perseguido pelos pistoleiros que o alcançaram bem aqui nesse ponto e executaram a vítima com pelo menos seis tiros de pistola e também de escopeta calibre 12. O Mike morreu aqui no local. A vítima, que era conhecida aqui na área como Bocão, segundo informações da Polícia Civil, era usuária de drogas e havia acabado de deixar uma boca de fuma aqui na área quando foi perseguida, alcançada e executada pelos pistoleiros que fugiram aqui do local sem serem identificados. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga mais esse assassinato aqui na Zona Leste da capital. Juscelio Paiva, para o agora. Obrigada, Juscelio. Mais um assassinato com envolvimento de tráfico de drogas, de boca de fuma, de usuários de entorpecentes, porque infelizmente a vida é desse jeito para quem usa drogas. Na área do Armando Mendes, na Zona Leste, um homem de 36 anos foi morto com pelo menos oito tiros. Foi próximo à casa de familiares dele. O crime foi ontem à tarde e a polícia suspeita de acerto de contas por dívida com o quê? Droga, de novo. Succelio Paiva na tela. Márcia, foi isso mesmo. Um crime que teve como pivô a droga. Segundo informações da Polícia Civil, o Daniel de Souza Oliveira, que tinha 36 anos, ele foi executado bem aqui nessa calçada com pelo menos oito tiros. A maioria na cabeça e também no tórax. Agora, olha só, da calçada, o Daniel ia seguir para essa residência aqui, a casa da família dele, quando foi alcançado e assassinado. Segundo informações da Polícia Civil, o Daniel morava em outra área, mas tinha vindo visitar os familiares. Ele teve uma discussão com o pai dele justamente por conta do uso de drogas e saiu de casa. Só que ontem ele veio visitar os parentes e foi executado com oito tiros. Por isso é que a família e também a polícia acreditam que o crime tenha sido motivado por dívidas de drogas do Daniel com traficantes aqui da área. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga esse assassinato, mas não tem nenhuma pista sobre os assassinos. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. Olha, já está errado em usar droga. Vai comprar droga, droga fiada. Depois não paga, é isso que acontece. Olha só, o jovem de 21 anos teve morte súbita depois de pular o muro de uma residência na comunidade Nossa Senhora de Fátima 1, no Novo Aleixo, na Zona Norte da capital. Os moradores disseram que um homem tentava fugir da polícia. Quem vai trazer esse destaque pra gente nessa notícia é o Juscelio Paiva aqui na tela. Márcia Bruno, um homem de 21 anos, o Derlei da Silva Borges, ele teve morte súbita dentro daquela residência ali atrás. Foi confirmado pelos peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica. Foi agora, pela manhã, nesta sexta-feira. Agora nós conversamos com os moradores aqui da área, a polícia civil, nem a polícia militar. Os policiais militares da 27ª SICOM não quiseram comentar sobre o caso, mas nós conversamos com moradores aqui da área que relataram o seguinte, que o Derlei, que era conhecido aqui na área como Macaco, ele e outros comparsas estavam em um confronto com membros de outra facção criminosa em outra rua. Quando a polícia chegou e o Derlei teria tentado fugir do local, pulou o muro da residência, passou mal e teve morte súbita. Ele vinha de uma briga de facção aí que ele estava, que é essa parte aqui, uma parte PCC e outra parte FDN, né? Aí ele vinha dessa parte rival, essa facção rival, teve um desentendimento, teve um tiroteio, a polícia já estava chegando quando eles já desentenderam. Para ele fugir do tiroteio, ele pulou o muro ali, né? do quintal da mulher, só que nesse momento, devido a excesso de drogas, cansaço, né? Adrenalina, ele começou a passar mal. Aí foi aí que ele caiu lá, tanto que encontraram ele vivo ainda, gemendo ainda, agonizando. Só que ele não resistiu à overdose que ele teve. Veio a óbito, né? Daqui, o corpo de Derlei seguiu para o Instituto Médico Legal e a Polícia Civil deve investigar o caso. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Gisélio Paiva. Olha, são 12 horas e 23 minutos. A gente sabe que os repórteres, como você falou no início, né? Eles saem aí pela rua e veem de tudo, né? Infelizmente, veem coisas ruins, mas veem coisas boas também. Bora mudar de assunto aí? É, a gente muda de assunto. Porque olha só essa história. Hoje de manhã, um casal que é fã do programa aqui da comunidade, ele encontrou o nosso repórter Gisélio Paiva e Anderson Tavares, na zona morte. Não é o Marcos e a Tayane, não. É outro casal. Os dois conheceram o Terminal 4. Vamos fazer com aquela vozinha o Terminal 4. E eles imediatamente se apaixonaram. E ela foi pedida em casamento. E isso tudo é perna do programa da comunidade. Vamos ver. Atenção, Márcia e Bruno, nós estamos aqui na comunidade Nossa Senhora de Fátima 1 e encontramos esse casal aqui, a Cecília e o Júnior. O Júnior pediu para declarar o amor para a Cecília. E você também assiste a programação do Agora todos os dias. É isso aí, meu bem. É o seguinte, eu encontrei ela aí no Terminal, aí eu pedi ela em casamento e ela aceitou, né? Eu quero casar com ela e venho para ela sempre, o resto do dia da minha vida. Eu amo ela. Você ama ela mesmo? Com certeza. E agora é tempo, um abraço para todo mundo da SBT, que eu sou fã de vocês. Eu perco nunca agora. Agora, Júnior, tu falou que ia beijar a Cecília aqui para ficar registrado. Pode ser. Olha aí, Márcia, esse é o amor, não importa qual zona da cidade, o importante é isso, é a alegria, é o amor maravilhoso fim de semana a cada um de nós. Eu volto com vocês. Para toda tampa tem sua panela. Porque se é para beijar... Ô, é o contrário, né? Não, para toda... Para toda panela tem sua tampa. Peraí! Ai, cadê o beijo? Já, agora. 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 Para toda panela tem sua tampa, para toda panela... Se é para beijar, esse é um beijo caprichado. Beijar, 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 beijar de língua, beijar de língua. Sexta-feira romântica aqui no Agora. Sexta-feira romântica. Vamos conversar com a beijar. Ah, já vem para lá? Sexta-feira... Márcia, hoje, Tadinho, como é que é, Cris, Loureiro? Como é que a Márcia está hoje? Reticulada. Cupcake? Como é que é? Pinape? Pinape? Olha. Geseado está muito gaiato, só estou ouvindo tu rir aí. Só porque teu irmão está aqui, tu não vai deixar de levar as colambação, não, gaiatinho. Azul, bonita. Ele apanha, coitado. Ele é pequeno, ele apanha, apanha de todo mundo que é maior do que ele. Beatriz, obrigada pela presença. Obrigada, Beatriz. Foi um prazer te receber aqui. Vocês, muito obrigada mesmo, viu? Faz de novo convite para a quinta das Eu Tira Ressaca? Sim. Quarta-feira agora. Não é quinta, é quarta. Não, tem um evento antes. Tem, quarta-feira tem no Imperial Pub. Ah, sim, tá. E sábado, dia 24, no Eu Tira Ressaca, no Atlético Atenas, no Olímpico Clube. Olha que legal. Então é quarta e sábado, tá, minha gente? Tem convite para a gente? Tem, tem. Com certeza. Vai chegar lá e falar no Brasil. Porque o Jonathan adora um convite, o Jonathan. O Jason, o Jason faz show também, só acompanha a Beatriz. Microfone. Hã? Eu toco com outro cantor também. Tu quer passar a agenda de shows? Tem telefone para contato? Vai lá, fala. Ó, é sexta, sexta-feira, hoje, né? Hoje é sexta. Hoje é sexta, também é doido. É essa sexta ou outra sexta? Hoje tem Old Sailor com o Daniel Trindade e amanhã eu tenho Gargalo e 092 com o Daniel Trindade também. Tá ótimo. Tem agenda de show também? Jairo, tem agenda, Jairo? Eu toco com diversos músicos também aqui, mano, né, Jairo? O pessoal da banda Badaueira, também a cantora Júlia Carvalho e a Beatriz Leal, acompanha as pessoas aí na noite. Tá ótimo. Todo mundo tem agenda, todo mundo já agendado, todo mundo já informado. E a nossa agenda é segunda-feira com você, a partir das 10h50, eu e Marcinha, nós mais estaremos aqui te esperando. Beatriz Leal, encerra pra gente. Beijo, tá mais, Jairo? Pode passar à vontade, tá, meu gente? Legal, cadê tudo? Bom fim de semana, gente, até segunda. Tchau. Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Que agora vai sobrar então O quê? Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você partiu meu coração Ai, meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Que agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Se eu não guardo nem dinheiro Quis ir aguardar rancor Você vacilou primeiro Nosso caso acabou E se na fossa eu fui caseiro Quando passou solteiro Tô na vida de solteiro Preparado pro cal Você partiu meu coração Ai, meu coração Mas meu amor não tem problema Ei, não, hein? Que agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Cadê você? Que ninguém viu Desapareceu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Por que sofre se ele não te mereceu? Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança Em que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar Pelo leite derramado Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, aumenta o som E botar uma moda boa Vamos coxerar a noite de patroa As horas 11 vão beijar na boca A promete na noite fica louca E botar uma moda boa Vamos coxerar a noite de patroa As horas 11 vão beijar na boca A promete na noite fica louca E botar uma moda boa